Olá, hoje o Espaço Aberto vai passar uma série sobre esportes para que a gente conheça todas as regras e curiosidades relacionados na no nosso encontro de hoje com o tênis de mesa. Ele atleta, performático, alta performance, treina e está nesta área desde os aprendizados no Clube Nipo. Cláudio Massadi, obrigado por nos receber aqui pela rádio e a TV Câmara Bauru. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. No clube de municípios pequenos ou nos clubes, sempre havia ou ainda há uma mesa, os clubes não são tão numerosos como antigamente e alguém na fase escolar sempre tinha um amigo que felizmente tinha uma mesa de tênis. Isso de certa forma popularizou ou não esporte no Brasil, apesar das diferenças com os asiáticos, por exemplo? Sim, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Todo lugar tem uma mesa de tênis de mesa, como você bem mencionou, pode ser na casa de um amigo, num apartamento, num condomínio, então aí as pessoas começam a praticar o tão conhecido ping-pong e isso ajuda com que o esporte seja popularizado. E como o pessoal fala aí, depois do futebol, o tênis de mesa é o segundo esporte mais praticado no mundo, muito em função por causa dessa situação. Essa é uma informação que muita gente não atribui ao tênis de mesa, de ser o segundo mais praticado no mundo, ou seja, com essa dimensão além dos continentes aqui. Ele é um instrumento de confraternização e lazer, mesmo entre amigos, isso era muito comum, vamos jogar tênis? Com certeza, é isso mesmo, Nelson. É um esporte que qualquer um pode jogar, eu costumo dizer que ele é muito democrático e ele é muito agradável de se jogar, né? O pessoal começa a jogar, não quer parar, aí o pessoal vai fazendo uma regra, aí que entra a questão de ser diferente do ping-pong pro tênis de mesa, porque o tênis de mesa tem regras específicas, né? Com materiais específicos, já o ping-pong o pessoal precisa de uma mesa, às vezes nem é uma mesa de tênis de mesa, é uma mesa de jantar, né? Onde o pessoal vai, coloca até fita cassete, antigamente era fita cassete, né? Pra fazer como rede e aí ficava brincando. Então daí o pessoal começa a jogar, começa a gostar, ele é bem dinâmico, né? E não precisa de um biotípico, um biotipo específico e aí as pessoas começam a ter muita vontade de jogar e acaba virando uma bola bem viciante, né? Eu sou uma prova disso. Você tinha 12 anos nesses aprendizados ou esse contato também de clubes para a prática do esporte? Sim, na verdade eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui gordinho, né? A minha vida inteira, então, mas mesmo assim isso nunca me impediu de gostar, sempre fui um apaixonado por esporte. Na época eu jogava futsal no SESI e treinava com o saudoso professor Ari Caetano, que infelizmente nos deixou ano passado e foi aí que eu comecei a ter gosto pelo tênis de mesa ainda mais, porque nos intervalos tinha algumas mesas de tênis de mesa e a gente ficava brincando, jogando e essa brincadeira virou amor. E aí foi com 12 anos que o próprio Ari chegou para mim e falou, cara, você vai ter que optar ou você vai treinar futebol de salão sério comigo ou você vai querer ter que buscar um clube para você jogar tênis de mesa. Você vai ter que decidir ou um ou outro. Falei, ah, eu vou para o tênis de mesa. Ele falou, sabe a escolha. Passados aí 25 anos, estou na luta aí, representando o país nas competições pelo mundo todo. Apesar de ser o segundo esporte tênis de tênis de tênis de mesa. Tênis de 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 t os estudantes aí, não só na parte esportiva, como também na parte pessoal na parte da saúde de cultura, de educação e tudo que engloba e envolve o esporte, como também a segurança pública afinal de contas, quem pratica esporte não tem tempo de ficar na rua, correndo atrás de coisa errada. Além da questão curricular, ligado à educação esportes e formação dessas crianças e jovens você faz uma sugestão interessante, que as praças públicas, hoje tem futebolzinho de areia, enfim, de beat tênis mesmo, popularizando nos clubes mas aqui falando do tênis de mesa uma mesa de cimento como em algumas praças, em alguns locais Bauru tem uma ou outra coisa, não sei se tem de cimento, é feito para o xadrez. Isso perfeito, é uma maneira também da gente popularizar o tênis de mesa o ping-pong, né em Piracicaba já existe esse projeto há algum tempo, no Rio de Janeiro e São Paulo tem alguns locais também, que existem nas praças públicas poliesportivas, tem um lugarzinho que tem algumas mesas de tênis de mesa de cimento, né o investimento não é alto a durabilidade é muito grande porque ela é de cimento e o pessoal começa a praticar ali e isso também vai estimular com que as pessoas queiram se desenvolver e aí sim procurar os locais que realmente ensinam a modalidade especificamente então é um grande uma grande sacada e um investimento muito legal e baixo e com certeza a gente vai ter um retorno muito legal aí tendo em vista tudo que eu já falei sobre o que o esporte pode trazer na formação das pessoas ou até na recuperação o pessoal muitas vezes não sabe lá no centro de treinamento na frente do do clube noroeste a gente também trabalha com os sócios os reeducandos da fundação casa que eles estão na fase final de recuperação e eles vão lá jogar a tênis de mesa para voltarem a ter contato com as pessoas que estão em liberdade pessoas que não estão em reclusão e aí sim para voltar a ter esse contato e voltar para a vida social normal então é um trabalho também muito importante que a gente faz e isso também influencia muito não só na formação como também na recuperação de alguma pessoa aí por algum problema que ela já teve aí na sua vida Cláudio fundamento com analogia no basquete se você quer que um jovem seja um atleta com bom arremesso além da técnica dos da posição do corpo você treina treina e repete e repete que noção tem para o desenvolvimento não digo de alta performance mas para um bom jogador de tênis de mesa a repetição é tudo repetição é tudo eu costumo dizer que você só chega você só consegue realizar um objetivo se você for muito trabalhador se você repetir várias vezes não tem segredo inclusive o último campeão mundial sem ser chinês foi em 2003 um austríaco e perguntaram para ele qual que era o segredo ele falou treinar 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 e treinar e se você acha que você treinou pode treinar muito mais que é pouco ainda então a repetição faz com que a gente chegue a excelência ou próximo daquilo no vôlei em alta performance os técnicos hoje com planilhas e laptops durante uma partida eles estudam inclusive o perfil do movimento de um determinado atleta para fazer o bloqueio adequado aquele movimento mais característico de cada um durante uma estratégia de jogo isso também existe no tênis de mesa? da mesma maneira o tênis de mesa a gente utiliza muito o scout que a gente estuda os adversários o que eles têm de ponto positivo o que eles têm de ponto mais fraco o que eles conseguem fazer ali na hora que a pressão está grande o que eles deixam de fazer às vezes alguma questão mental ali também que influencia também que dá para a gente poder trabalhar em cima então a gente conseguir estudar e mapear o adversário é fundamental para que a gente possa ter sucesso e isso não só no vôlei mas como no tênis de mesa como no basquete como no futebol todas as modalidades isso é muito utilizado justamente pensando em performance é fundamental se ele é muito fundamento e repetição pela própria característica da repetição dos movimentos para atingir alto nível mas ao mesmo tempo ele é muito cognitivo e mental existe uma preparação de alta performance para o controle o equilíbrio emocional ou a potencialização da mente com certeza a gente tem treinamentos mentais que a gente faz com psicólogos esportivos especialistas em esportes especialistas então a gente cria situações tanto nos treinamentos quanto também fora deles nas competições também que a gente consegue trabalhar o nosso emocional a nossa cabeça para a gente conseguir ter lucidez acima de tudo e pensar na estratégia o mais importante de tudo ali é você ter frieza e ser calculista para conseguir executar uma estratégia bacana para daí sim lutar por um resultado positivo e o esporte ensina isso o tênis de mesa ensina isso a gente aprender a controlar as nossas emoções para que a gente consiga realmente ter tranquilidade e conseguir performar afinal de contas o tênis de mesa além de coordenação motora grossa que a gente coloca muita potência na bola a gente também trabalha a coordenação motora fina que é a sensibilidade se a gente está muito tenso muito ansioso muito preocupado a gente não consegue jogar então é fundamental que a gente consiga deixar o nosso emocional num nível que não seja nem muito elevado e nem muito baixo que aí sim a gente consiga ter uma performance bacana e lutar por um resultado positivo tem alguma relação ou é um sentido de senso comum equivocado imaginar que por esta razão também além de serem mais há mais tempo tradicionais no esporte eventualmente os asiáticos na questão da frieza terem tão boa performance eu acho que é um misto de coisas principalmente a cultura eu vou falar para vocês que até o clima influencia eu percebo que o brasileiro ele não sabe lidar com frustração ele não sabe lidar com derrota ele não sabe lidar com perda seja ela qual for então isso o esporte ensina muito a gente aprende ou no amor ou na dor não tem o que falar no esporte então a gente acaba se desenvolvendo mas com certeza o trabalho mental a importância que se dão para o trabalho mental na Ásia na Europa e nos Estados Unidos é uma realidade totalmente diferente do que a gente tem no Brasil ainda existe muito tabu em relação a isso e mesmo especialistas em esporte que muitas vezes não acreditam no trabalho mental ou não dão essa importância para o trabalho mental trabalham a técnica tática e o físico porém esquece do mais importante que a cabeça eu tive um técnico que ele era militar e ele falava que o tenente dele sargento eu não me lembro qual patente que era falava assim se o corpo não aguenta é a moral que sustenta então a gente realmente tem que trabalhar e isso tem que tornar uma situação corriqueira aqui no nosso país realmente a gente aprender a lidar com essas situações e aí sim a gente vai ter um emocional muito mais forte muito mais seguro para a gente conseguir executar as nossas tarefas seja ela em qual área for e no esporte no caso no tênis de mesa o mental como você mencionou é fundamental para que a gente tenha sucesso ou não outra analogia me desculpe eu exagero para ajudar junto ao ouvinte aquele que nos assiste pela TV nos esportes que envolvem carga, peso ser fortão é sinônimo no tênis de mesa temos técnica sensibilidade agilidade trabalho mental e como é que fica a questão da preparação física só vale para quem é levinho? não eu sou um cara super pesado aqui faço preparação física faço academia faço fisioterapia hoje eu invisto mais na fisioterapia também que é outra área fundamental porque o atleta ele precisa se recuperar e a fisioterapia tem esse papel aí também de recuperar o atleta então o trabalho físico ele é feito para todos os atletas principalmente atletas de alto rendimento seja para evitar lesão seja por uma necessidade específica tem atleta que precisa ganhar mais velocidade ganhar mais agilidade tem atleta que precisa ganhar mais força aí sim você vai trabalhando de acordo com a necessidade de cada atleta não é receita de bolo até na parte técnica tática a gente também trabalha as necessidades as características e acima de tudo a individualidade do atleta mas o trabalho físico ele é fundamental sim para que a gente consiga ter um desempenho muito bom na mesa quanto também a questão de recuperação ou também da prevenção de lesões pura curiosidade ter a mão grande ou pequena como no basquete o membro o braço o antebraço mais comprido ou não faz alguma diferença? olha se não for tão baixinho porque até a questão do a pessoa que é muito baixa até menos de se não me engano 1 metro 50 ou 1,55 de altura ela pode já ser caracterizada é classificada como paralímpica uma pessoa vai de 1,60m para cima o que vai fazer com que ela seja boa é a dedicação dela o talento dela tem gente que esse negócio do tamanho da mão se ela é maior se ela é menor eu acho que isso não influencia o que vai influenciar é mesmo como uma pessoa treina como ela se esforça como ela joga como ela sente a bola como ela enxerga o jogo então acho que isso é mais importante do que o tamanho de um membro no futebol dizem que um bom olheiro consegue olhar para um garoto e a partir dos movimentos naturais ainda sem treinar ou qualificar os fundamentos se identifica se este tem mais possibilidade ou não de virar um craque qual é o peso do olheiro no tênis de mesa olha você olhar eu estava conversando com um técnico da seleção brasileira olímpica final do ano passado o meu amigo Francisco Arado Paco Cubano que é do clube de São Caetano do Sul ele estava falando justamente isso antigamente eles se preocupavam muito com um toque na bola se o atleta tinha um toque legal um porte físico legal e hoje a gente vê vários atletas a nível mundial que não importa se a técnica é bonitinha mas se eles tem algo diferente se eles são se tem um jeito de golpear na bola muito bom independentemente de como segura na raquete se eles são fortes fisicamente se eles tem um mental muito forte que é o caso hoje do brasileiro Hugo Calderano tecnicamente ele tem várias brechas e a técnica dele não é tão vistosa mas dentro do que ele se propõe a fazer ele é um cara muito bom muito forte muito respeitado mundialmente a gente teve chinês o Lugo Lian que era um cara tido como um torto jogando o cara foi campeão do mundo campeão olímpico campeão da Copa do Mundo campeão de várias etapas do circuito mundial então o simples fato do cara ter facilidade para tocar na bola não significa que ele vai ser bom existe uma série de fatores é muito mais complexo eu costumo dizer que para o cara ser bom ele tem que ser esforçado para o cara ser genial ele tem que ser esforçado e talentoso mas você pega um cara que é esforçado e um cara que é talentoso que não é esforçado o cara que é esforçado normalmente vai chegar mais longe do que o talento porque o talento ele não basta o trabalho duro é o mais importante como eu mencionei o austríaco do campeão mundial 2003 ele também tinha um jogo totalmente duro ele era um cara que usava muita força parece que ele não tinha muita sensibilidade mas ele tinha mas o jeito que ele jogava e é um cara que não tocava bonito na bola não parecia que tinha tanta facilidade mas ele era muito inteligente o cara foi campeão do mundo daquele jeito então o importante é um conjunto de fatores que vai fazer com que o atleta chegue e um outro fator muito importante para o atleta chegar em alto rendimento ter sucesso é o investimento se não tiver investimento não há talento que consiga avançar mudaram muito a bolinha os materiais e a própria raquete? mudaram Nelson a bolinha em 2000 a gente teve o aumento do tamanho ela era de 38 milímetros aumentou um pouquinho foi para 40 milímetros em 2014 aí sim foi a maior mudança na bolinha na minha opinião que ela mudou de material de celuloide ela foi para o sistema de plástico ABC hoje que mais usa então ela dá menos efeito pouco menos de velocidade então isso aumenta propicia o aumento do rali e aí sim que entra a questão física como aumenta a quantidade de trocas aí tem que melhorar o condicionamento físico para o atleta aguentar as borrachas também tiveram alterações justamente depois do banimento da cola rápida em 2008 as borrachas começaram a vir já com a sua esponja tensionada mais rápida justamente para tentar equiparar o que a cola fazia e hoje a gente tem muitas madeiras as raquetes que a gente usa com fibras fibras sintéticas normalmente fibra de carbono não é só madeira tem a fibra de carbono no meio que deixa esse material mais rápido então houve uma grande evolução aí no material e nós atletas temos que acompanhar para a gente não ficar para trás o tênis de mesa tem uma característica singular entre tantas tem doping físico e doping de material perfeito a gente tem o doping na raquete porque como eu falei até 2008 a gente usava uma cola rápida ela tinha solvente porque o pessoal de casa entender a gente compra madeira separada das borrachas isso é um material profissional tênis de mesa e não comprar o material pronto nas lojas esportivas tanto é que existem lugares específicos lojas específicas para a gente poder comprar esse material então a gente cola a borracha na madeira e a gente usava essa cola que tinha o solvente e deixava a raquete mais rápida ela tinha até um limite que era permitido de usar de solvente se tinha acima daquilo você não poderia jogar com aquele material ou se você tivesse jogado você seria eliminado então a gente tem um doping físico que é o a gente faz a urina o exame de sangue e também o doping na raquete que a gente coloca as nossas raquetes ainda tem um controle de raquete nos eventos principalmente nos eventos internacionais que a gente leva a raquete eles vão medir lá para ver o nível de substância se está de acordo ou se está acima e aí sim como eu mencionei se a gente tiver antes de uma partida e a raquete não passar a gente vai ter que trocar o material e se a gente estiver jogado a gente vai ser eliminado então a gente tem que tomar muito cuidado e hoje para suprir essa questão do solvente os atletas usam um óleo vegetal passa na esponja né e eles conseguem deixar o material mais rápido e esse óleo é bem mais difícil de ser detectado no aparelho do doping da raquete essas alterações relacionadas aos materiais e a bolinha menos efeito elas tem relação com a organização do esporte pensar muito mais do ponto de vista da exibição das trocas do que qualquer outra relação acho que são duas situações né a questão midiática deixar o esporte mais atrativo para as pessoas que estão assistindo né ver um local bacana de jogar muita troca de bola né aquela questão da emoção quanto também para tentar diminuir um pouco o domínio dos chineses principalmente então essa mudança foi feita pensando nesses dois aspectos essas mudanças melhor dizendo foram feitas aí pensando nesses dois aspectos para deixar o esporte mais vistoso atrativo para a televisão quanto também diminuir um pouco a hegemonia dos chineses mudaram muito as regras? mudaram sim algumas né como eu falei em 2000 a gente aumentou a bola em 2001 a gente mudou a quantidade de pontos e de sets antigamente era melhor de 5 sets com 21 pontos com 5 saques para cada jogador agora a gente tem duas possibilidades ou 5 sets ou 7 sets de 11 pontos com 2 saques para cada jogador né tentar deixar um esporte mais fragmentado mais dinâmico também pensando na duração que era mais era mais longo para a televisão quanto também os chineses tinham um domínio muito grande principalmente na questão da quantidade de saques em 2002 a gente teve a alteração da proibição de poder esconder o saques antigamente a gente escondia o saques com o braço ou com o corpo hoje a gente não pode esconder mais o saques em 2008 veio a questão da do banimento da cola rápida em 2014 a mudança do material que eram feitas as bolinhas e desde 2021 ano passado até 2021 a gente só podia jogar com borrachas na cor uma tinha que ser vermelha e uma tinha que ser preto hoje é obrigatório ter apenas uma preta e a gente pode usar agora multicores como pode ser vermelha laranja azul roxa verde enfim pode jogar essa foi a última alteração aí e teve mais uma alteração também pós 2016 também influenciou bastante coisa os técnicos só podiam conversar com os atletas entre os sets quando terminava um set antes de começar o outro tinha um minuto para conversar ou no tempo técnico que é um tempo por jogo que cada atleta pode pedir a partir de 2016 entre os pontos o técnico e o jogador podem se falar também foi uma das últimas alterações aí que no meu modo de ver influencia muito aí nos resultados também essa questão da cor para raquete ou para bolinha não sei se universalizou também ou padronizou ela interfere já que a visão aqui já entrando nesse assunto é fundamental também como elemento para o esporte sim a visão e o o áudio também o ouvido é muito importante porque a gente sabe se a gente conseguiu colocar se o oponente colocou efeito na bola ou não né então essa questão da mudança de corpo pessoal de casa entender no tênis de mesa existe uma uma gama de borrachas diferentes tem borrachas que dão muito efeito que são as borrachas pegajosas lisas que elas produzem muito efeito tem os pinos que são os pinos curtos que eles neutralizam o efeito e dão mais velocidade o pino longo que transforma o efeito da bola são usados mais para defensivos o pino médio que é o intermediário dos dois e as borrachas antes pin que são borrachas parecidas com as lisas porém elas não dão efeito nenhum elas são realmente lisas então para cada tipo de material a gente tem que utilizar uma técnica adequada para a gente ter sucesso então para o oponente saber diferenciar a questão do material que o adversário usa então essa regra sempre foi obrigatória ter uma regra preta uma borracha preta e uma borracha vermelha e em 2021 como eu mencionei por questão de marketing eles começaram a permitir outras cores além da vermelha porém com a preta fixa para os adversários saberem durante os jogos qual material você usa e qual lado da raquete e como eu falei a questão do ouvido a gente consegue saber se a gente colocou efeito ou não o olho também a gente consegue ver se a bola está com muito efeito se ela está com pouco efeito se ela está girando muito se ela está flutuando se ela está parando se ela freia então são dois sentidos que a gente tem que são muito importantes para a gente conseguir jogar o tênis de mesa também mas isso num tempo de resposta motora muito rápido muito rápido comparando aqui de novo com o futebol você tem um chutão lá passa de 100 km com a força o tempo é muito curto assim frações é muito curto e outro fator que eu falo que o tênis de mesa traz para a gente é o tempo de reação nosso tempo de reação é muito rápido ou reflexo porque o tempo de reação é diferentemente do reflexo o reflexo é quando a gente coloca a mão numa frigideira a gente tira na hora porque a informação vai até a medula e já volta o tempo de reação vai para o cérebro o cérebro solta então como a gente trabalha muito a repetição a gente já não fala mais em tempo de reação a gente fala em reflexo então o nosso reflexo é muito rápido muito grande então até outro dia eu estava dando um exemplo para os alunos eu fui dar um treinamento fora de Bauru eu ministro clínicas em outras cidades algumas vezes de final de semana e eu estava falando justamente isso eu estava dirigindo fui fazer estava na nossa área de Fátima aqui em Bauru dei a seta entrei na rua a mão era para mim do que eu estava indo veio um carro com tudo saindo da garagem uma caminhonete quase me pegou eu tinha o espaço mínimo porque na outra guia tinha um carro e eu consegui evitar a colisão a mulher ficou ainda estática a moça que estava dirigindo a caminhonete aí eu saí olhei para o carro dela olhei para o meu olhei para ela ela falou ainda bem que eu jogo ping pong e peguei e fui embora então ajuda a gente realmente algumas situações do cotidiano o tamanho é o reflexo que a gente tem que a gente consegue agir rápido e sair de certas situações quem é ou quem são para você o Pelé no caso quem é o Pelé do tênis olha eu vou mencionar três atletas dois no masculino e para ser sincero eu vou mencionar quatro dois no feminino duas no feminino também no feminino eu vou falar da Deng Yapping ela foi tricampeã mundial e bicampeã olímpica na década de 90 e a Zhang Ning também foi tricampeã mundial e bicampeã olímpica na década de 2000 e no masculino para mim o maior de todos é o sueco Jan Ovaldner ele foi bicampeão mundial olímpico é bicampeão mundial desculpa campeão olímpico e foi vice-olímpico também em 2000 e ganhou a Copa do Mundo ganhou também várias etapas no circuito mundial foi o cara que mais venceu chinês na história e além dele o chinês Malong que é atual tricampeão mundial e bicampeão olímpico mas aí você vê toda a estrutura que existe na China nem se compara a política esportiva para o tênis de mesa que tem na China como o que tem na Suécia então eu faço o comparativo aí são esses quatro para mim os maiores jogadores da história no masculino e no feminino é um esporte democrático vale para qualquer idade a princípio para desenvolver mas o custo para alta performance é barato? não não é barato como você falou eu gosto muito de usar essa palavra democrático qualquer pessoa pode jogar eu sou um cara de 1,87m tenho 150kg tenho uma deficiência na perna e isso não me impede de jogar em alto nível e eu costumo dizer que a partir dos 7 anos 6, 7 anos até os 150 anos sem limitação de idade questão física também a não ser que a pessoa não consiga segurar a raquete inclusive tem um jogador egípcio que ele não tem os dois braços ele joga com a raquete com a boca que é um absurdo o cara jogando também uma história de vida monstruosa então qualquer pessoa pode praticar o tênis de mesa ele é muito bacana muito democrático muito inclusivo e também como você falou o investimento para o alto rendimento é muito grande porque é muito alto porque a gente tem que trocar de material as borrachas como eu falei antes elas são que a gente troca a gente cola elas são caras normalmente custam entre 300 a 600 reais dependendo da borracha ter que usar duas na raquete então e alto rendimento você tem que trocar por semana você imagina gastando que seja 600 reais 300 de cada borracha 600 reais vezes 4 que são 4 semanas é muito caro as viagens competições inscrições transporte alimentação é um esporte muito custoso equipe multidisciplinar também e é por isso que a gente luta aqui em Bauru para que tenha mais recurso no fundo municipal de esporte para que esses recursos sejam maiores para que as entidades esportivas tenham mais recurso e aí sim consigam desenvolver o esporte de uma maneira legal que consiga abranger mais pessoas que consiga fazer com que atletas que tem um sonho começaram lá brincando na escolinha da cidade possam chegar numa disputa aí pela seleção brasileira seja por algum campeonato aqui na América quanto campeonatos mundiais pan-americanos olimpíadas e por aí vai né então a gente luta aqui também no município para que a gente aumente o investimento que tem no esporte aí sim a gente consiga ter mais dignidade para a gente poder se desenvolver por fim outra curiosidade todo esporte de alta performance exige do corpo além daquilo que ele pode numa fração de tempo ou num período de tempo corresponder cotovelo punho tem lesões pelo caminho ah sim já tive lesões na tornozelo no joelho já tive lesão no ombro no cotovelo no punho tem gente que pode ter por alguma coisa da lesão na cervical também então como você mencionou o esporte de alto rendimento ele acaba não sendo saudável porque a gente está sempre acima do limite né mas daí que entra a ciência do esporte aí que a gente precisa entender da questão física para a gente poder fazer uma periodização legal tomar os maiores cuidados possíveis para diminuir consideravelmente o nível de lesão é onde que eu também mencionei a importância da fisioterapia também né então é um trabalho multidisciplinar que vai fazer com que o atleta não só tenha uma grande performance como ele também previna previna lesões ou também se recupere das mesmas né então é importante ter esse trabalho aí multidisciplinar para que o atleta consiga ter sucesso Cláudio Massade muito obrigado conosco num literal bate bola aqui do Tênis de Mesa falando tudo sobre esporte que você tanto gosta e pratica muito bem muito obrigado Nelson a todos da TV Câmara da Rádio Câmara também pela oportunidade é um prazer estar aqui como eu falei a gente luta para que o Tênis de Mesa o esporte de modo geral se desenvolva aqui na cidade e peço que tanto para os vereadores quanto para a prefeita que aumente consideravelmente o recurso para o esporte o esporte é saúde o esporte é cultura o esporte é educação é inclusão bem-estar social segurança pública o esporte é tudo pessoal então eu peço esse carinho para com o esporte e também aproveito a oportunidade Nelson para agradecer os meus parceiros aí o Bolsa Atleta Federal Bolsa Talento Esportivo do Estado de São Paulo a Multidrive Automação Industrial que está comigo já uma empresa que está comigo há mais de 10 anos acreditando na minha carreira a 360TT a Diola Brasil a 08 que faz o meu uniforme a Hand Dry várias empresas que estão comigo aí que me ajudam no meu desenvolvimento a Melancia Sucos Naturais a Associação Nova Era de Tênis de Mesa de Bauru a CEMEL a Secretaria de Esportes todos os secretários que ali passaram e que eu costumo dizer que na verdade eu não cheguei aqui por apenas sozinho é um trabalho em conjunto é um trabalho em equipe que mesmo sendo um esporte individual na verdade na prática não é a gente precisa de uma série de fatores de investimentos de parceiros para que aí sim a gente consiga ter sucesso e por fim quero agradecer os técnicos que já trabalharam comigo Adilson Toledo Ricardo Rief Jorge Vieira os meus preparadores físicos que já trabalharam comigo no caso Matheus Bertolacini e o Fernando Lamônica que hoje trabalha comigo os meus fisioterapeutas o Rogério Castelo o Daniel Miasato e o Paulo Camp também meu muito obrigado meu nutricionista Vitor Souza e também os meus médicos e amigos doutor Guilherme Finardi Godói meu ortopedista e o meu algastro doutor Vitor Esperança Pfeiffer muito obrigado a todos e obrigado vocês pela oportunidade Pois é você viu hoje no nosso bate-papo no Espaço Aberto quanto precisa de alta performance de uma equipe gigantesca para você ter em cada um dos setores esta formação para que atletas como o Claudio Massage e técnicos possam seguir o seu caminho você tem este e os outros programas do Espaço Aberto assim como os demais os demais conteúdos da programação da TV Câmara Bauru lá no YouTube é só clicar em vídeos até mais e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti